a saudação saudação a todos bom dia boa tarde boa noite eu sou gomes e nesse vídeo pessoal eu vou ensinar vocês como fazer live no tik tok com 200 seguidores observação live do computador a do seu computador na tela do seu celular fazendo assim a live de jogos no tik tok beleza gente estão entendendo primeiramente eu peço aí gente que deixe um like se inscreva no canal e se o vídeo lhe ajudou comentem valeu então vamos lá vamos na teoria eu vi vários vídeos aqui no youtube mostrando como fazer a live do tik tok pelo computador direto do computador mas as pessoas que fazem os vídeos não diz você tem que ter mil seguidores no tik tok para pedir o acesso a live do computador que é o tik tok live studio eu vi dez vídeos aqui antes de eu fazer inventar meu modo de de fazer no do do celular para o computador do computador para o celular eu vi vários vídeos o cara ensina como configurar este programa aqui que é o tik tok live studio mas nenhum deles não disse gente vocês tem que ter mil seguidores para pedir o acesso a live no computador do tik tok no computador ninguém avisa aí você entra como eu baixa o tik tok live studio e não vai fazer a live gente não vai vocês observa aqui ó tem que ter mil seguidores mil e quem faz o vídeo ensinando a configurar o tik tok live studio não diz isso eu vou fazer isso a vocês podem ter certeza que ele não diz aí você abre o seu tik tok live studio e diz vou fazer minha live mas só que você não vai fazer gente porque tem aqui ó solicitar você tem que ter mil seguidores eu já loguei aqui com a minha conta aqui em cima para vocês terem uma ideia loguei com a minha conta do tik tok mas você não vai fazer live beleza é isso que nós vamos resolver agora você vai precisar baixar no seu computador gente isso é se você tem computador e só jogos no computador se você gosta de jogar no celular 200 seguidores você já faz live de jogos no tik tok o gente pelo celular mas se você quer fazer do seu pc a dica tá aqui se gostarem comente se inscreva beleza você vai precisar baixar primeiramente gente este programazinho aqui ó que eu vou abrir agora o space desk drive console você vai baixar no seu computador gente o link é muito não tem dor de cabeça você vai abrir o seu navegador aí digitar space beleza vai aparecer aqui ó space desk e aí quando você abriu o site do space desk você vem no primeiro gente que é o site oficial www.hotmail.com.br e você vai entrar aqui você vai baixar você vai aqui ó gente se seu windows é dez e onze ó dez e onze de sessenta e quatro bits você baixa este primeiro Se o seu Windows é 10 ou 11 De 32 bits, baixa o segundo Beleza gente? Tem aqui versão para Windows 8.1 Versão Windows 8, mas não existe mais Aí você baixou Já era Ele já instala Ele não fica o ícone no seu PC aqui Para você abrir ele Você tem que vir aqui no ícone ocultos E abre Ele já vem online Aqui você não mexe nada Segundo, você vai ter que baixar no seu computador E no celular também, os dois Você baixa o Audio Relay No PC e no celular Beleza gente? Baixou os dois? Audio Relay e Space Desk Drive No seu computador Você vai no seu celular também Baixa os dois Beleza? Aí você já pode transmitir todos os seus jogos Do seu computador Direto para a tela do celular E assim Abrir a live do TikTok No celular E tudo que tem no seu PC Que você estiver jogando Vai para o celular Para a live do TikTok Estão entendendo gente? Se não entenderem Diga aí Vamos dar uma pausa Vamos botar o celular Para vocês verem que ainda Eu não tenho O TikTok Estúdio Quer dizer Vocês viram que eu não tenho Vamos lá Vou dar uma pausinha Vou aqui espelhar o meu celular Beleza pessoal Voltamos Agora que já está O meu celular espelhado Então gente O que você precisa Já está aí Os dois programazinhos Audio Delay E o Space Desk Beleza gente? Vocês vão deixar os dois Aberto no seu computador Como aqui está E como aqui está o áudio Beleza? Aí vocês vão no celular E baixam os dois também Vou mostrar a vocês aqui No meu celular Audio Delay No celular E o Space Desk Aqui embaixo No celular E no computador Os dois no celular E no computador Pronto Então vocês vão perceber Aqui Que eu vou entrar no Tik Tok Sim gente Nota que eu não tenho jogos No celular Por isso eu estou ensinando Como transmitir jogos do PC Eu não tenho jogos do celular Nem Free Fire Nem corrida Nada Vamos abrir aqui o Tik Tok Eu já tenho entrado aqui Na live Você entra na sua conta Do Tik Tok normal Vocês percebam gente Que eu não tenho mil seguidores Eu só tenho 281 Seguidor Beleza? Aí você vem aqui no sinalzinho De mais Embaixo E você vai ter ali A live Beleza? Vocês notam que o primeiro é Câmera do dispositivo Que é você fazer sua live Você aparecendo O segundo O segundo Jogos para celular É esse que a gente vai usar E transmitir Os jogos do PC Na live do Tik Tok Jogos para celular E vocês percebem Que tem o terceiro Que é o live studio Que só com mil seguidores Você vai ainda pedir o acesso Vocês notam Vou abrir o live studio Obter acesso Mesma coisa Você não vai ter acesso Com menos de mil seguidores Está ali embaixo Requisitos De acesso Então você pode esquecer Quando tiver mil seguidores Sim Então Você vem aqui Live E jogos para celular Estão vendo que está Em jogos para celular Aí você vai Eu acho que não vai dar Se eu iniciar a live aqui Vamos ver Dá sim Aí você inicia a sua live Mas antes De iniciar A sua live Você vai vir No seu celular Você deixa no seu PC aberto O space desk E o áudio relay 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 Tanto faz Então Vamos lá Eu vou no meu celular E aqui Acho que vai dar conflito Se eu for Iniciar Você abre o áudio relay Relay Nota que tem ali O meu PC Aí eu vou aqui E já Está O áudio No meu PC Resumindo O áudio Aqui está Para o Samsung A34 Todo o áudio Do meu PC Vai Para o meu celular Estão vendo aqui Está conectado Pronto Gente Liga o áudio Conecta o áudio Relay No celular No celular Com o PC E o desktop O space O space Mesma coisa Você vai no seu celular E pode minimizar O áudio Já está conectado Certo Aí você vem aqui Na live Primeiramente Antes de ativar O space desk Que é para pegar A tela do seu computador Já tem o áudio Você vem na sua live Vamos ver se dá certo Assim Se não dá A gente grava Pelo celular Ó Câmera do dispositivo Live para jogos Você inicia Inicia a live Beleza Agora aqui Vamos em iniciar Acho que vai dar certo Tudo por aqui Pronto Já iniciamos a live Aí você minimiza Você vai no space desk Dá ok Conecta com o seu PC E beleza gente Já temos aí A live Funcionando Deixa eu botar aqui Para vocês verem Deixa eu minimizar O space desk Aqui E aqui gente Dá para botar em tela cheia Aqui é a minha live Por que não tem nada Porque eu não abri nada ainda Na live do Tik Tok Se eu deixar Estiver jogando Asfalto 9 Aqui ó Asfalto 9 Vai sair Na live do Tik Tok Eu vou finalizar aqui Vou mostrar vocês Gravando No celular Live Para vocês Terem uma ideia melhor Que funciona de fato Beleza gente Vamos finalizar No celular E beleza gente Ó Como eu estava Falando lá no computador Aqui é a live Do Tik Tok No meu celular Anota aqui em cima Se eu abrir aqui Para vocês verem Estão vendo Estou em live As pessoas que entraram Elias Martins No meu celular Na minha conta Do Tik Tok Nota que na minha tela Do computador Está o jogo Asfalto 9 Estão vendo gente Aqui ó Asfalto 9 No meu computador E Asfalto 9 Na minha live Do Tik Tok No celular Deixa eu fechar aqui ó Vocês notam Que é o mesmo Lá no meu computador Eu vou Abrir uma corrida Por exemplo Eventos do dia Ó Estão vendo gente Abriu eventos do dia Lá no meu computador Deixa eu mostrar a vocês Estão vendo gente Mesma coisa Se eu for no multiplayer No computador Vou abrir o multiplayer Ó Multiplayer Vamos supor Que eu vá jogar A corrida Jogar Os carros Que eu estou mexendo Lá no meu computador Tudo que eu faço No computador Está na live Do Tik Tok Gente Aqui é a live Do Tik Tok Aqui ó Meu nome Da minha conta Aqui em cima Tá vendo Ó E aqui o ícone Do meu PC Então essa é a maneira Que eu faço Live do computador Direto Na É A live do Tik Tok Eu faço direto Pelo meu computador E funciona gente Eu não vou correr Porque eu estou Só mostrando Ó Estou mexendo No computador Olha lá Tudo que eu faço No computador Eu vim para o celular Vou minimizar o jogo Lá no computador Minimizei Minimizei aqui O celular Lá no computador Que está espelhado ainda Ó A tela do meu computador Então qualquer jogo Então qualquer jogo Que eu abrir No meu computador Aqui na live Que eu estou em live Ó Estão vendo Ó Todo jogo Que eu abrir Na tela do meu computador Vai sair aqui Na live Na live do Tik Tok Beleza gente Como eu não vou jogar Aí você Para encerrar a live Você vem aqui Nesse núcleo Ó E aqui você Vem na casinha Aqui ó Casinha Na live Do seu Tik Tok E fecha a live Quando você quiser Aí não transfere mais A tela do computador Uma coisa Que eu quero dizer A vocês Vocês tem que Ó Nota que O meu microfone Está em mudo Ó E o som do dispositivo Está ativo Porque o som do dispositivo É o volume Dos jogos do PC Aqui na live E o meu microfone Eu botei no mudo Porque se eu Ativar o microfone Vai ficar um barulho Insuportável Porque vai dar conflito Entre O áudio Da live Do Tik Tok Que vai aparecer O microfone Do Tik Tok Aqui Vai dar conflito Com o áudio Relay Que está no computador E no celular Por isso Eu deixo mudo Ah Mas as pessoas Não vão ter ouvido Não Porque se eu for falar O barulho é tão grande Que eles não vão entender Isso é só Por um momento Que eu não tenho Live Do Tik Tok Estúdio Eu faço assim Não preciso Conversar muito Eu jogo meus jogos E as pessoas Estão assistindo Como vocês viram Que entrou até Uma pessoa aqui Mas eu não estou Fazendo live Eu estou Só apenas Mostrando Beleza Gente Tem que avisar Isso a vocês As pessoas Estão entrando José Entrou Richard Entrou Estou só mostrando Então esse é o vídeo Pessoal Entenderam Aqui Mesma coisa Que está no computador Está na live Do Tik Tok Beleza Beleza Agora Vou encerrar A live Eu venho Aqui Abro Essa guia Vou aqui Na casinha Encerrar A live Vamos supor Que você vai Encerrar A sua live E Você vem Você vem aqui Rede estável Cadê E fecha A live Encerrar Terminar Agora Sim Pronto Gente Só fui um vídeo Não fiz live Nenhuma Praticamente Aqui O celular Conectado No computador Com o programa E aqui O meu computador Simples Muito simples Acho que Deu para vocês Entender Aqui no celular Você Sai do Tik Tok Você baixa Space Desk E audio relay No computador Mesma coisa Você baixa O audio relay E o Space Desk Muito simples Valeu gente Gostaram do vídeo Então gente Fico por aqui Se gostaram Se entenderam Deixem um like Deixem um like Inscreva-se no canal Para me ajudar E tiver alguma dúvida Pode perguntar Valeu gente Fiquem todos com Deus Espero que vocês gostem Se inscreva Deixem aquele like E até o próximo